Quero prender meu capitão Bolsonaro e eu quero dar uma queixa, seu delegado. De quem o senhor quer prestar queixa, senhor? Eu quero dar uma queixa dos nordestinos. O que o nordestino fez, senhor? Meu capitão Bolsonaro perdeu as eleições e a culpa é do nordestino, seu delegado. Veja. Só tem um monte de idade do pobre no nosso país aqui. Votar, tido eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Aí, seu delegado, quando meu capitão Bolsonaro falou isso, eu disse pronto. Eu tenho todos os outros quesitos pra votar no meu capitão Bolsonaro. No dia das eleições, peguei o tido de eleitor e o diploma de burro, botei no bolso, aí fui votar. Seu delegado, no meio do caminho, quando eu olhei assim a fila de mais ou menos uns 50 quilômetros. Meio muito de gente pra votar no meu capitão Bolsonaro, ele ia ganhar. Quando eu, às 10 horas da manhã, eu vi assim, mais umas 300 mil pessoas votando assim, dizendo. Eu não consegui votar no meu capitão Bolsonaro, não. E eu sem entender porque as pessoas não estavam conseguindo votar no meu capitão Bolsonaro. Quando chegou na minha vez, teve uma entrevista. A moça falou, o senhor é pobre, eu falei, sou. O senhor é burro, eu falei, sou. Me deu o tido, aí eu dei. Pediu a identidade, eu dei. Me pediu o diploma de burro, aí eu dei. Aí eu votei no meu capitão Bolsonaro. Aí meu vizinho que tava do meu lado, quando pediu o diploma de burro a ele, ele disse que não tinha. Foi aí que eu vim entender que as pessoas tudo estavam votando porque não tinham diploma de burro. E era tudo nordestino. Então, eu vim dar uma queixa aqui dos nordestinos. Vota os pais dos nordestinos tudo na cadeia. Porque não votaram ele na escola de pegar o diploma de burro pra votar no meu capitão Bolsonaro. Por isso que o Brasil agora tá nessa bagunça aí. O Lula abaixando a carne, abaixando o peso da carne. Meu capitão ia baixar, o imposto era do jet ski. A gente que ganha o Bolsa Família de 600 reais, podia comprar um jet ski ou navio veleiro de 200 mil reais. Bota o nordestino tudo na cadeia porque ele não tinha o diploma de burro. Esse diabo.